MÚSICA 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 Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Blackjack Roleta, Goal Game e muito mais Conheça também SportsPatch Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo CoinFlip Escolha um lado da moeda E desafie seus amigos Acesse TibiaBlackjack.com Haha, ooo! Salve galera! Beleza? Henry na área para mais um vídeo de bosses Hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês Como enfrentar O temível Boyz Lloyd Da Forgottenk no Oled Quest O guardião ali do Portal de Energy Tem nível nada, né galera? Esse aqui é o Boyz mais fraco que tem daqui Não se preocupem aí Porque ele é muito de boa de fazer, tá? Então, para quem precisar comprar o Vendetibia Coins Compra aí do Moedas Porque é o melhor site disparado Quem me segue aí sabe, né? É só fazer o cadastro pelo link na descrição E já deixa o seu like no vídeo Para dar aquela ajudada monstro, tá? E para quem curte jogar um Otezinho global aí Maneiro para se divertir Já atualizado com os novos monstros Novos itens bis e tudo mais Faça parte aí do Fortera Ote O Fortera, além de ter tudo que o Tibia tem Tem histórias aí, bosses exclusivos Para quem curte coisas novas, tá? Então, bora lá! Eu deixei aí na descrição do vídeo também Bom, galera Para pegar o acesso ao Portal de Energy da Forgotten Você precisa estar ali com 50 Marsh Stalkers Feeders E falar com o NPC Albinius Que fica aí no centro da sala dos portais Fala com ele Hi, Energy Portal, Yes Para entregar os itens e pegar o acesso Entrando no Portal de Energy Assim como eu já mostrei nesse vídeo de EK Hunt Solo caçando aqui dentro Você precisa ativar duas alavancas Para aparecer todos os monstros necessários que você vai precisar Basicamente, galera Você vai precisar finalizar 5 Diamond Servants Réplicas E 5 Golden Servants Réplicas Para pegar acesso ao teleporte que leva para a alavanca do boss Ele fica localizado no centro do mapa Nessa bandeirinha aqui Então assim que você tiver finalizado os 5 de cada Corra para lá e entre no Portal Caso aconteça de acabar o tempo de respaldo das criaturas Que dura aí cerca de 10 minutos Você vai precisar ativar as duas alavancas lá ao norte novamente Para o portal aparecer Esse boss aqui, galera, ele não tem muito segredo, tá? Ele tem 5 vidas Basta atacar ele até acabar com todas as vidas dele Cada vida que você finalizar O boss vai ser teleportado para o meio da sala Não sendo possível atacar ele Aí basta atacar a torre que tá com o nome ali de Cosmic Energy Prism A E assim que destruir ela O boss volta para a sala e você pode atacar novamente Você vai ter que fazer a mesma coisa com a torre B, C e D Nessa ordem Quando finalizar todas as torres Na quinta vida O boss vai estar na sua vida final e vai morrer Você pode irritar o Lloyd com qualquer elemento Exceto morte Se não me engano Morte é o único elemento que ele é forte Já para se proteger Você pode usar itens de proteção contra Energy Além de proteção extras aí de físico Que já é o padrão de todo o Knight, né? Mas se você ali for por volta do level 150 Com um Druid e um Paladin por aí também Já dá para fazer o boss tranquilamente Talvez demore um pouco por conta da vida dele Mas ele não rita muito, tá? Isso que é o importante Se você tiver em menos pessoas Você pode prender ele ali do lado esquerdo Conforme eu fiz na primeira vida dele E se você tiver em 5 pessoas Repare o SQM que ele vai nascer nas próximas vidas E cerca o SQM em 4 pessoas Aí toda hora que ele nascer novamente Ele já vai estar preso em vocês 4 Nesse SQM aqui Os melhores itens que caem do Lloyd, galera São Demon Helmpt Pillow Backpack E a parte da runa Que serve para completar a runa Para domar o rinoceronte Cada boss aqui de Thais Droga uma parte dela Eu tenho todos os bosses daqui Gravados em vídeo Inclusive O Last Lore Keeper Então qualquer um deles que você precisar É só ver aqui na playlist de Tibia Bosses aqui do canal Beleza, galera? E não se esqueça de forma alguma De clicar na máquina de Embiomit Que fica do lado esquerdo da sala Assim que você finalizar o boss Porque é nela que você desbloqueia no teu char Poder fazer os Embiomits de proteção contra a Energy Trocar o ataque da sua arma para a Energy Mas esse nem vale a pena E fazer Embiomit de velocidade Todos eles em nível Power Full No mais, para quem curte aí fazer um boss diário Vai ter que fazer ele 60 vezes Se quiser deixar ele completo Esses bosses de 20 horas Demoram 2 meses se você pegar para fazer todo dia Só vai demorar menos que isso Nos dias que ele tiver boostado E você fazer também Aí dá uma adiantada Quem aí que já fechou o Lloyd, pessoal? Comenta aí Bom, se esse vídeo te ajudou Comenta aí a sua experiência E não esqueça aí de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Porque isso daí ajuda muito Na divulgação do conteúdo E no crescimento do canal, tá? Eu conto aí com o apoio de vocês E para aqueles que puderem Considera apoiar o canal se tornando membro Por apenas 3 reais por mês Isso aí vai salvar demais o canal, tá? Para se tornar membro Basta clicar no botão Seja membro Ou clicar no link da descrição Eu agradeço a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho Então um grande abraço a todos aí E até o próximo vídeo Valeu!